Pantaneiro homem, forte exemplo de simplicidade Humilde no seu estilo, mas rico em felicidade Aprendeu com a natureza viver em liberdade Viajando pelos campos do lombo de um animal Superando os contratempos pra manter seu ideal Guerreiro dos Xaraes, lenda viva do Pantanal Com o jeito bem acanhado Com a voz desafinada Vai cantando a sua amada Vai tocando a boiada Cortando o chão do Pantanal A si mesmo desajeitado Com a roupa já bem surrada Sua pele bronzeada Da lida desenfreada Vai afastando todo o mar Vai Pantaneiro vai Ao endereço da felicidade O Pantanal é seu destino No seu sonho de menino Desse teme de apaixonado Ele vai cantando Uma saudade O Pantanal é seu destino Em meio às caças e chacarés Tuiuius e capivaras Conversando com araras No monte de um monte de uma coivara Vive no mundo triunfar Sua alma cheia de fé No seu rosto de um monte de uma coivara No seu rancho de um monte de uma coivara Não tem raiva Não tem raiva Não tem mágoa Vencendo a força das águas Vencendo a força das águas Agradece ao Pai O Pantanal é seu destino Ele vai cantando Uma saudade O Pantanal é seu destino Agradece ao Pantanal é seu destino Agradece ao Pantanal é seu destino Agradece ao Pantanal é seu destino